Olá, eu sou o pastor Rogério Corrêa e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. No trecho de hoje, de 1 Coríntios, capítulo 7, o texto que nós temos estudado nos últimos dias, eu queria separar uma parte que está nos versos 17 a 24, que diz o seguinte. Entretanto, cada um continue vivendo na condição em que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Neste texto, o apóstolo Paulo parece estar falando sobre um assunto levemente diferente de todos os que vinha tratando até aqui, porque, naturalmente, ele vinha falando sobre relacionamentos. E dentro do assunto dos relacionamentos, parece que há uma pausa para tratar sobre o assunto de como você veio até Cristo. Então, ele coloca algumas questões. Primeiro, a questão da circuncisão. E Paulo está colocando como princípio que cada um deve permanecer em Deus da maneira que foi chamado. Então, ele está falando, naturalmente, da sua conversão. Uma vez que, primeiro, aos Coríntios, capítulo 7, é um texto que foi escrito para gentios, sobretudo para os irmãos que haviam se convertido ao cristianismo e que moravam na cidade de Corinto. E, então, escrevendo a esses irmãos, ele fala, se alguém foi circuncidado, que permaneça circuncidado. Não há necessidade de desfazer da sua circuncisão para permanecer seguindo a Jesus. Se alguém é incircunciso, ou seja, nunca foi circuncidado, como praticamente todos os que não são judeus, porque a circuncisão é um hábito tipicamente judaico, ele diz que não se circuncide, não precisa ser circuncidado para seguir a Jesus. Uma coisa não tem relação com a outra. Da mesma maneira, ele diz que quem foi chamado sendo escravo não deve se incomodar com isso. Esse assunto é um pouco espinhoso, sobretudo para os nossos dias, dizem que muita gente tem acusado a Bíblia de ser um livro de separatismo, machista e etc. E muitos, não compreendendo os escritos, dizem que a Bíblia defende a escravidão. Nesse texto, claramente, Paulo não está defendendo a escravidão. Ele está defendendo que nós sejamos de Deus em qualquer circunstância. O que ele está dizendo é que se você foi chamado escravo ou sendo escravo, quando foi chamado, não se incomode com isso. Mas se puder conseguir a liberdade, consiga. Então Paulo diz que a liberdade é uma coisa boa, que não deveria haver escravidão. Mas se quando você veio para Cristo você estava na condição de escravo, isso não deve ser um problema, porque é mais forte e mais poderoso servir a Deus do que qualquer outra condição na nossa vida. Nós não fomos chamados para servir a Deus para sermos livres da escravidão, para sermos ricos, para sermos socialmente bem colocados. Nós fomos chamados para servir a Deus para sermos salvos. E uma coisa não tem relação necessariamente direta com a outra, ainda que ele deixa claro que se você puder conseguir a liberdade, deve conseguir. É por essa razão que, historicamente, os cristãos sempre lutaram pela liberdade dos escravos, pela não segregação dos negros, etc. Na sequência, ele dá uma outra razão porque isso não deve ser um problema, onde, semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo, por isso a escravidão não nos deve ser um problema, porque nós sabemos que pertencemos a Cristo, somos dele, escravos, e este é o ato de maior importância da nossa vida, o que define quem nós somos e quem nós devemos ser. Depois ele diz, vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. E aí sim, Paulo começa a retomar aqui o assunto. Quando, em alguns momentos do texto, ele nos dá a entender de que na sua posição, no seu modo de ver, o casamento, se não for seguido ou atrelado da vontade de Deus, torna-se uma escravidão aos homens. O marido fica preso à mulher porque tem obrigações para com ela, a mulher fica presa ao marido porque tem obrigações para com ele, e os dois se tornam, num certo sentido, escravos um do outro. Sobretudo quando este casamento não é feito entre duas pessoas que estão dirigidas, governadas, direcionadas pela mão de Deus. Neste caso, então, um estará preso ou estará, entre aspas, escravizado ou na condição de escravo de uma pessoa que não serve a Deus e, portanto, não trará princípios de Deus para o casamento, mas tratará apenas como homem. E Paulo está o tempo todo nos dizendo, não devemos ser escravos de homens. Por fim, o texto está querendo nos apontar algumas questões. Como eu já mencionei anteriormente a você, a questão da circuncisão, por causa da divergência que havia entre judeus e gentios, a questão da escravidão, que não deve ser observada apenas por este texto isoladamente, mas há outros textos bíblicos para tratar desse assunto e não é o tema central desse podcast. E, por fim, ficarmos ou permanecermos na condição em que fomos chamados. Paulo fala sobre isso no versículo 17. Cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Fala isso no versículo 20, no meio do que ele está falando. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. E fala isso no versículo 24, que fecha esse bloco. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. O que, para Paulo, significa dizer que se você estava solteiro quando foi chamado, não procure casar-se, a não ser que você tenha muita e plena convicção de que Deus está nessa aliança de casamento. Se você foi chamado casado, não busque separação, porque não há orientação e nem direção de Deus para que você se separe. Na questão de relacionamentos e casamentos, a orientação geral de Paulo é esta, de que cada um permaneça em Deus da maneira que foi chamado por ele. E que cada um procure observar se ao entrar em um relacionamento não está entrando em uma servidão, não está entrando em um relacionamento que pode se tornar uma prisão no sentido espiritual, principalmente no sentido de casar com alguém que não vá possibilitar a você viver plenamente a missão e a vontade de Deus para a sua vida. Portanto, antes de entrar em um casamento, precisamos ter muita lucidez sobre a missão. Se já estivermos no casamento, devemos orar para que Deus nos ajude a corrigir os caminhos para o cumprimento da missão. Que Deus traga luz sobre você, que Ele te instrua a partir das reflexões sobre estes textos, que Ele te abençoe, que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast pensando sobre verdades eternas? Escreve para a gente igrejadaflorestaacre arroba gmail.com Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe. E aí Tchau.